Olha, o Sistema Correio continua com a cobertura multiplataforma das eleições municipais nos principais colégios eleitorais do Estado. As emissoras de rádio da Correio Sato seguem com as entrevistas dos candidatos a prefeito. Agora foi a vez de Sousa, onde a Max FM entrevistou os dois candidatos. A Correio 99,1 FM realizou nesta semana as entrevistas com os candidatos a prefeitos da cidade de Sousa. Foram disponibilizados 30 minutos a cada candidato para responderem perguntas e apresentarem propostas aos nossos ouvintes e telespectadores. Quero parabenizar o Sistema Correio por essa oportunidade de entrevistar esse candidato a prefeito de Sousa, da oportunidade ao eleitor de escolher o melhor e fazer as suas análises e conclusões. E agradecer também a vocês aqui da Max FM, que fizeram essa entrevista através de Valdeci, de Boinho, dizer que nós estamos aqui agradecidos. Importante momento para a democracia, agradecer ao Jornal da Max, a Rede Correio de Comunicação, a todo o Sistema Correio. Por esse momento de promoção da democracia, oportuniza aos candidatos de exporem as suas ideias, as suas propostas e colocarem a forma como querem dirigir o município de Sousa, os destinos dessa cidade. E aí a gente fica muito feliz e agradece pela possibilidade.